Olá, ao vivo! Hoje a gente vai fazer uma live com um convidado, o Dr. Jorge Badir. Deixa o pessoal entrando aí, que a gente faz um preâmbulozinho aqui, enquanto a galera vai chegando. E eu já tenho o pessoal chegando aí. Gente, a gente vai bater um papo com um colega médico otoconografista que está lá em Manaus. E a gente vai falar a respeito do mercado de otoconografia, tá? Dr. Léo Lisboa, Luiz, Dr. Jorge Badir entrando aí. Caramba, tem uns nomes que é difícil de ler aqui, Leandro. Enfim, a galera chegando aí. Gente, segura aí, vamos só fazer um preâmbulozinho, o Dr. Jorge já está por aí, já vi. Aí, a gente vai fazer esse bate-papo a respeito do mercado de otoconografia, que é uma coisa que interessa a todos nós, quem já está inserido no mercado, quem está em formação aí no meio do seu aprendizado. E a galera que pretende aprender otoconografia, que está ali meio que titubeante ainda, mas que percebe que sim, tem uma oportunidade muito interessante da gente aprender otoconografia ou para ser um aliado ali de consultório, uma ferramenta muito poderosa de diagnóstico ou para ser a sua exclusiva função, né? Ser um otoconografista exclusivo, tá bom? Então vamos chegando aí, Dr. Fernanda, Dr. Sérgio, Dr. Juliane, Carol, galera, muito legal que vocês estejam aqui, tá? Essa live também vai ser um aquecimento aí para o nosso evento no dia 24 de janeiro, que eu chamei de maestria ultrassônica, justamente porque na nossa evolução da prática da otoconografia, todo mundo almeja chegar ali na maestria, né? E eu entendo por maestria aquelas habilidades que a gente vai ganhando e torna aquela atividade muito mais natural, né? Quando a gente começa a desenvolver essas habilidades de forma tão natural que nem se dá conta das dificuldades iniciais e às vezes nem percebe o que está fazendo, a coisa é tão instintiva, se torna tão simples na maioria das vezes que a gente nem percebe ali aquelas dificuldades inerentes mesmo à ultrassonografia. Bacana? Então vamos chamar o nosso convidado, que eu não quero perder muito tempo não, tá? É, doutor, deixa eu mandar aqui um alô. Badir, manda aí um alô aqui, deixa eu ver. Cara, eu sempre esqueço como é que eu faço para chamar o convidado aqui. Aqui, ó. Acha, deixa eu ver. Vamos ver se funcionou aqui. Isso. Isso. Aí. Ok, ok. Boa tarde. Boa tarde. Grande badir. Deixa eu só arrumar aqui, cara, que minha cara está cortada, né? Eu quero mostrar aqui. Minha luminosidade aqui. Que tem um negócio bacana aqui no penteado. Deixa eu ver aqui se eu estou... Eu estou muito escuro, não? Não, cara, estou te vendo bem. Se tiver como clarear, melhora. Mas não está atrapalhando, não. Vou chegar um pouquinho para trás aqui. Porque com o melhor enquadrado aí... A gente tem que parecer bonito, né, Badir? Pelo menos na tela aqui dá para ajudar. Dá uma enganada aqui no digital. Dá para dar uma enganada aqui. No virtual, né? Ok, deixa eu ver se eu faço um pouquinho mais aqui, se melhora. Maravilha. A minha luminosidade melhorou um pouquinho. Deixa eu ver. Ok. Ah, está legal. Clareou um pouquinho mais aqui. Estou aí. Beleza, melhorou um pouquinho mais. E aí, Badir? Badir, é mais fácil conversar contigo por aqui, né, cara? Do que quando você vem aqui. Porque o Badir está lá em Manaus, né? Isso. As idas ao Acre são bem corridas, né? Mas assim... Pois é, cara. Aqui a gente acaba conversando um pouquinho mais fácil. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Badir. Sou médico. Trabalho na parte de ultrassonografia. Já estou nessa área de ultrassom. Bom, desde 2015, né? Quando eu comecei meus estudos, tive a oportunidade de começar esses estudos no Acre, justamente na Clínica ProHalio. O doutor Maurício foi um dos meus professores, né? Além do doutor Maurício, doutor Rogério, doutor Guilherme. Mas com quem nós tivemos a grande oportunidade de dividir as experiências e, com certeza, aprender a ultrassonografia de uma forma intensa, vivendo integralmente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Nesse nosso bate-papo. Vamos sim. Mas assim, de viver essa ultrassonografia de uma forma bem intensa. E que hoje, já seis anos, seis anos e meio trabalhando com a ultrassonografia. E dizendo que, diretamente, desde 2018, trabalhando só com ultrassonografia. Era o que eu ia te perguntar. Você, parte clínica, você abandonou total, né, Badir? Não, na verdade, a parte clínica, eu só voltei mesmo no ano de 2020, por conta da pandemia, do coronavírus, né, no hospital que eu trabalho, trabalho num hospital aqui em Manaus, chama Samel. E aí, naquele período onde, realmente, tudo parou, todo mundo voltou pra linha de frente, realmente, da parte clínica. Eu fiquei na parte de enfermarias, fiz um pouco de urgência e emergência, porque já tinha uma base boa, mas a parte de enfermarias, mais de condução dos pacientes do COVID. Mas, assim, foi algo pontual do ponto de vista da rotina médica. Não foi uma opção. Falei assim, não, vou parar de fazer ultrassom pra trabalhar com a parte clínica. Não, foi um momento onde, realmente, nós achamos que era importante atuar, ajudar, até porque faltavam médicos, todo problema que se viveu, né, em relação ao COVID. Sim, claro. E aí, foi natural, foi uma migração natural pra essa parte do setor de clínica. Mas, foi algo, realmente, pontual. Mas, vamos aqui, agora, falar sobre justamente isso, né, vamos bater um papo aí sobre a nossa ultrassomografia. É, não, é isso, a gente vai bater um papo. Eu chamei a live de mercado da ultrassomografia, pra gente bater um papo a respeito disso, porque eu sei que você tá aí, tá inserido aí em Manaus, nessa atividade hospitalar, né, e você já me contou uma vez que sente a necessidade de ter mais colegas habilitados, né, pra fazer ultrassomografia, treinados pra fazer ultrassomografia aí, pra dar uma força. Ainda tá assim, porque esse papo tem mais de um ano. Sim, sim. E, assim, como a gente tava falando sobre o mercado de trabalho, essa parte da ultrassomografia, o que eu posso dizer? Eu vejo a ultrassomografia como um mercado aquecido. Eu vejo o mercado, pra nós, assim, a minha realidade aqui em Manaus, é difícil a gente falar de outros estados, né, mas, assim, aqui em Manaus, o mercado da ultrassomografia, ele tá aquecido. Então, nós temos disponibilidade de serviço, o serviço, né, o serviço que eu trabalho, ele tem uma gama grande de pacientes, mas, além disso, os outros hospitais e as outras clínicas, hoje, o que nós vemos, assim, se você faz ultrassom, é difícil você não tá trabalhando, só aí vai, realmente, vai chegar àquele ponto que é importante falar, que é a questão do conhecimento, do estudo e da capacitação do médico. Mas, assim, hoje, aqui em Manaus, o mercado tá aquecido, tem serviço, quem faz ultrassom tem serviço pra trabalhar. Agora, é lógico, se você é um profissional capacitado, que tem um conhecimento adequado, que tem uma experiência maior, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais destaque, vai conseguir trabalhar em serviços com uma maior complexidade, também, porque, assim, a ultrassom, porque se falar da ultrassom, pra mim, é maravilhoso, porque, assim, é falar do meu dia a dia e falar de uma paixão, porque, assim, a medicina é maravilhosa. Quem gosta da medicina, eu veria, como eu falo assim, quando eu fui caminhar pra estudar a parte de imagem, na verdade, eu queria fazer anestesia, formei em julho, então, qual era a minha ideia? Bom, formei em julho, vou começar a conhecer o serviço de imagem, se eu não gostar, em dezembro, eu faço a prova de residência, essa é uma vantagem e desvantagem de quem forma no meio do ano. Então, formei no meio do ano, então, eu tive esse espaço de tempo pra conhecer a imagem e decidir se eu queria trabalhar com imagem ou se eu ia partir pra anestesia ou alguma outra área. E aí, eu gostei e não saí, nem tive a intenção de fazer uma outra residência, se não fosse a imagem, né? Nessa época que você começou lá com a gente, né? Exatamente, nós começamos lá em julho de 2015. E aí, o que eu falo? E como eu não sabia também muito o que eu queria fazer, a ultrassonografia, eu penso assim, quem gosta de medicina, de uma forma geral, vai se dar muito bem na ultrassonografia, porque a ultrassom, você está dentro de várias especialidades. Então, você tem que saber falar com o ortopedista, você tem que saber falar com o obstetra, você tem que saber falar com o ginecologista, enfim, com o reumatologista, agora que a ultrassom na reumatologia está bem evidente, né? Cada vez mais nós temos esses exames de ultrassom, articulação com dople, punho com dople, para estudar esse novit. Então, assim, você está dentro das especialidades. Então, é por isso que eu falo assim, a ultrassom, se o colega, eu acho que é muito importante o colega ter uma noção clínica, e quando ele faz a correlação clínica para fazer o exame, e aí ele, isso aí vai deslanchar, vai melhorar mais ainda. Entender a cronologia, a fisiopatologia, não de uma forma patológica, completamente, mas assim, se ele entende a fisiopatologia, tudo, então assim vai ficar um exame mais fácil. Mas, como eu volto a dizer, essa questão, o que nós precisamos hoje é que realmente os colegas, eles continuem estudando, continuem se aperfeiçoando, para que realmente ele possa trazer um exame de excelência. É lógico que o exame, cada exame, assim como todas as áreas da medicina, quem tem um ano de experiência, quem tem dois anos de experiência, quem tem três anos de experiência, isso aí vai, faz a diferença. Mas o colega que estuda, mas assim, mas nós vemos colegas que estão com o primeiro ano de atividade, mas que são estudantes, mas que são estudantes, que são aplicados, que realmente não estão ali só repetindo, não estão só, naquela questão de fazer o exame cara crachar. Então, são profissionais que se destacam. Dá para evoluir rápido, e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a gente bateu o primeiro papo que a gente fez aqui, é uma live que a gente fez aqui há bastante tempo, talvez uns dois anos, não sei, mais um ano e tal, pelo menos, e repetindo o que eu já tinha falado. Essa questão sua dessa dificuldade de arrumar colegas para te ajudar, já existia e continua essa questão. eu fico pensando, cara, o que será que determina isso? Porque será que é talvez a percepção do colega em relação a fazer imagem, sei lá, não sei se é um preconceito, ou se é uma percepção de mercado equivocada, que agora você está provando aí que existe um bom mercado? Será que por conta de uma dificuldade de iniciar o treinamento, talvez por falta de orientação, o cara pensa, poxa, vou fazer uma residência, de repente ele está no meio da sua atividade produtiva, tem família, tem que se afastar da cidade muitas vezes, o custo, enfim, por que será que a gente não consegue encher essas vagas? Porque, inclusive alguns colegas ficam até receosos de ir dizendo, poxa, você está formando médicos e aí aquela coisa, aquele papo, de sobrecarregar o mercado, sobrecarregar o mercado, e não é uma realidade, exceto para algumas cidades pontuais, que mesmo assim eu ainda acho que tem espaço. O que eu penso assim, nós tivemos, nós temos cada vez mais um aumento na demanda de exames, porque houve um maior acesso da população aos serviços de saúde, seja ele privado, por meio de planos de saúde, por exemplo, aqui em Manaus, muitos cidadãos têm um plano de saúde porque trabalham em empresas que já fornecem um plano de saúde, como eu falo assim, é a nossa realidade, mas o que nós vemos? Mas além disso, o sistema público também e os outros serviços, o que nós vemos? Uma demanda grande de exames, assim, avalanche de exames e vai cada vez mais faltando profissionais ainda na ultrassonografia. Eu penso que o colega ele ainda fica inseguro de entrar no serviço, ele faz o curso, então hoje a ultrassonografia, apesar de já ter alguns cursos de residência, tem algumas escolas que realmente fazem o curso de residência de ultrassonografia especificamente, no meu caso, dois anos, exatamente, no meu caso foi um estágio supervisionado, mas em regime de residência, todo dia vendo, todo dia vendo, então assim, é difícil às vezes você comparar com um colega que fez um curso básico de medicina interna de 30 dias, aí fez um outro mais 15 dias, esse colega, eu acredito que ele tem um pouco ainda de insegurança de ter alguém que segure na mão ali, que fala assim, vamos aqui, eu vou te acompanhar, eu vou te mostrar, então essa, eu ainda vejo que é um pouco da diferença da residência, que você tem um doutor lhe acompanhando, digamos assim, uma retaguarda, retaguarda, nós, no nosso serviço, nós tentamos fazer isso, assim, o colega que está iniciando, lógico, ele vai trabalhar com os exames que ele tem, já a experiência, e nós tentamos dar esse suporte, essa retaguarda, para que ele possa ter mais segurança em fazer os exames, mas mesmo, mas qual é o grande conflito? a demanda que nós precisamos de profissionais de ultrassonografia hoje, a residência não se forem assim, nós vamos fazer residência médica, só vai trabalhar com ultrassom hoje, quem fizer a residência médica, nós vamos ficar, vai ser muito limitado, aí vai ficar mais sobrecarregado ainda o serviço e não vai dar conta, então assim, o que eu vejo é que a ultrassonografia, ela, a questão da pós-graduação, eu acho que é válido, eu acho que, não há nenhum problema, eu acho que é importante, o trabalho de pós-graduação, até porque isso já está mais do que difundido hoje na nossa realidade, as pós-graduações, e o aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento contínuo, por meio dessas aulas, que vão trazendo a segurança para esse colega, mas assim, o que eu mais sinto do colega é a insegurança de começar, nós temos muitos colegas que fazem cursos de ultrassonografia, que tem a noção básica, que precisam o que agora? Trabalhar, que precisam executar exames, e aí ele fica com receio de começar, eu entendo, que lógico, nós não podemos causar mal a ninguém, mas eu acho que nesse meio termo, que ele fica entre ter medo de causar o mal, e prefere não fazer, e aí acaba ficando um pouco para trás, o que nós vemos é isso, mas assim, e o que nós orientamos é a educação continuada, eu acredito que a educação continuada é o mais importante, porque teve uma frase que eu vi agora recentemente de um colega, que eu achei muito interessante, na parte de imagem, ele fala assim, você só cumprimenta quem você conhece, então, realmente, você só vai fazer o exame, você só vai buscar coisas, se você as conhece, você não pode ir às cegas, e só o estudo, só a educação continuada te permite isso, então, não só falando no trabalho que o senhor tem aqui dessa parte de tutoria, de dividir experiências, existem outros colegas também que fazem esse trabalho, então, o que isso traz? Um benefício para todo mundo, então, hoje, o que não pode acontecer também é o colega que já está há muitos anos na área também achar que sabe tudo, que nós também temos esse problema. pelo contrário. Um dia, eu fui encontrar um colega e estava fazendo o exame, ele falou, mas eu faço esse exame há 20 anos desse jeito, eu falo, então, está errado, professor, se o senhor faz esse mesmo exame há 20 anos, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, nós temos essa questão da insegurança de quem está começando e também alguns conflitos de colegas mais antigos que não querem se reciclar, que acabam achando que já sabem fazer aquele básico ali, então, o que, eu tenho certeza que qualquer colega que visita a autossonografia e a arte, que visita o outro, que vê uma revisão, aqui dali só vai trazer benefícios. Então, o que nós vemos, o nosso conflito maior é esse. Eu percebo já há muito tempo que a questão básica de insegurança que trava alguns e que os que têm menos receio acabam fazendo os cursos presenciais de 30 dias e vão, se atiram no mercado, é que existe um precipício muito grande entre o conhecimento teórico e habilidade prática, porque a ultrassonografia exige esses dois aprendizados continuados. E o que eu chamo de maestria ultrassônica, que vai ser o nosso evento dia 24, é exatamente a parte prática. e que muitas vezes fica meio que deixado ali para segundo plano. Então, a galera fica muito no teórico, no teórico aprendizado de diagnóstico diferencial, que é óbvio que tem que ter o conhecimento teórico, mas tem que vir junto essas habilidades para achar a lesão. E esse, eu acho, que é o ponto mais doloroso ali no aprendizado que vai justamente acompanhando o seu raciocínio. É você ter essa segurança de fazer os exames. E mesmo que você se proponha a fazer um exame ainda desconhecido para você, vai ser necessário as mesmas habilidades. Ou seja, deveria ser, Badi, deveria ser um aprendizado inicial. eu sei que você, durante a sua presença ali diária, constante, fazendo um monte de exame, a gente junto, até que você começou a voar sozinho, você passou por um curso presencial, né? Sim. e eu lembro, inclusive, que foi até meio que no início ali da sua formação. E eu lembro o que você disse, foi assim, olha, legal, um monte de coisa, mas ainda falta a mão, né? Ainda falta aquela manha de achar a lesão que eu vi aqui no livro, que eu estudei, que eu sei fazer diagnóstico diferencial, mas aí é que entra aquele treinamento prático para você acompanhar esses dois conhecimentos. Então, isso que eu acho que trava mais, porque a questão de insegurança, ela, para mim, ela é sinônimo de responsabilidade. O colega fica preocupado de deixar passar a lesão, preocupado de não estar fazendo tudo que poderia fazer e faz muito sentido, né? Então, quando eu foquei nesse ensino, foi entendendo esse piato aí na formação, né? E aí, casa, exatamente com o que você está falando. Então, eu acho que quando eu perguntei para você o que você achava ali por que essa dificuldade, né? De você conseguir que alguns colegas chegassem para te ajudar aí, eu acho que passa por tudo aquilo, eu acho que passa pela dificuldade de logística de fazer algum curso, eu acho que passa pelo custo, né? De todo esse processo. Vai fazer uma residência, aquilo que eu tinha falado, dois anos, o cara vai se dedicar, ótimo, para a formação, ótimo, mas e a vida dele? Como é que fica? Deixar a família, gastos, etc? E também uma orientação lógica. E eu fico elucubrando aqui, na minha cabeça isso é muito certo, mas eu fico pensando assim, se o colega começa um treinamento, fazendo suas atividades ali, sem o foco inicial de um diagnóstico, é óbvio que a gente vai ter que chegar em algum momento no diagnóstico, que é para isso que serve a personografia, para fazer diagnóstico, mas desenrolando essa atividade prática, criando habilidade e depois fazer um curso presencial, por exemplo, se hoje você fosse fazer o mesmo curso presencial que você fez, eu acho que seu aproveitamento seria mais dez vezes melhor, né? Com certeza. Porque aí você iria focar ali só realmente na parte teórica que você já tinha toda aquela bagagem, já tem toda aquela bagagem na prática. Então, eu acho que a dificuldade do aprendizado passa por todas essas questões, né? Porque, no caso, a tutoria, ela é importante no trabalho contínuo, porque você, mesmo na ultrassonografia, na medicina geral, chega um momento também que você começa a se subespecializar. então, eu penso que o ultrasson, assim como na medicina geral, o indivíduo tem que conhecer tudo, eu acho que ele tem que ter experiência da ultrasson de medicina interna, da ultrassondopler, da ultrasson obstétrica, músculo esquelético, que depois que ele conhece, que ele faz os exames, é importante ele se subespecializar. porque realmente, é como eu falo, é você estar dentro de todas as especialidades, então é difícil você realmente ter esse conhecimento amplo, assim, de você dominar tudo por tanto tempo. Então, o que eu penso assim, que a partir do momento que você consegue ter uma noção geral, entender tudo, não, sou ultrassonografista geral, beleza, faço todos os exames, mas eu penso que em algum momento tem que haver uma subespecialidade, ele fala assim, não, eu vou me dedicar à ultrassonografia musculoesquelética, eu vou me dedicar à obstetrícia, eu vou me dedicar à medicina interna, para o estudo do Doppler, de membros, que é um mundo também, então eu vejo que no momento o indivíduo tem e também desmistificar alguns exames, às vezes o colega faz a ultrassonografia, mas quando fala em Doppler é a mesma coisa que, não, peraí, como se fosse uma outra coisa absurda, sendo que o Doppler ele está dentro dos exames, exame ou outro você está ligando o Doppler, você está vendo o fluxo, você está vendo se tem vascularização, se não tem, o padrão de vascularização, então assim, é interessante quando você fala não, tem que fazer um Doppler, o cara, não, peraí, então eu penso que tem que se desmistificar, a ultrassonografia, a partir do momento que você tem o domínio da física, que você sabe o que forma a imagem, como que ela se forma, aí volta a parte de anatomia e as doenças, então é realmente, eu acho que tem que se transformar o medo em prudência e em interesse de estudo, o medo não pode se transformar em aversão, então fala assim, poxa, paralisante, paralisante, então se eu tenho medo de fazer um Doppler, eu vou estudar esse Doppler aqui, porque se o fulano faz, se o Beltrano faz, mas eu também posso fazer todos, nós somos capazes, somos médicos, somos formados da mesma forma, formados na Bolívia, no Brasil, nos Estados Unidos, somos todos médicos, então todos têm o mesmo conhecimento, os mesmos livros até, então o que eu vejo é isso, eu acho que o colega tem que transformar o medo em prudência e em interesse de estudo, então quando se faz isso, a coisa desenrola, hoje o nosso serviço, nós temos bons médicos, são médicos que continuam estudando, quando nós colocamos alguma discussão, algum laudo, por exemplo, esse dia nós fomos discutir sobre o laudo da ultrassonografia obstétrica com Doppler, então um colega tem uma opinião, outro colega tem outra opinião, mas todos com o mesmo objetivo, mas é porque um estuda o livro A, outro estuda o livro B, que troca alguma coisa, mas que o objetivo é o mesmo, a tendência é a mesma, mas o mais importante é que quando nós colocamos uma discussão, nós vemos que os colegas questionam de alguma forma, então eles não aceitam simplesmente, então isso mostra que as pessoas estão estudando, que as pessoas estão se aperfeiçoando, nós temos colegas que começam, mas estão começando, vai fazendo aqueles exames que eles fazem e vem a prática diária, mas hoje nós estamos com um time muito bom de colegas da ultrassonografia, mas o problema é que o serviço continua aumentando, mais exames e cada vez precisando de mais gente, agora mesmo. Ainda não é o suficiente, né? Não. Em número de colegas para dar conta da demanda. Exatamente. Agora, com alguma dificuldade para os exames mais especializados, a parte de dupla, porque assim, nós temos o serviço de pronto atendimento, que, por exemplo, é um suspeito de trombose, e aí você faz o exame e pesquisa de trombose na urgência, mas nós temos ainda alguma deficiência para o colega que faz exames de dupla e de membros inferiores para investigação de suficiência venosa, dupla e arterial para verificar todo o sistema arterial. Então, são esses exames mais especializados, nós temos deficiência de profissionais. Então, os exames habituais, nós temos um bom time, temos alguns colegas que já fazem essa parte mais especializada, mas ainda com necessidade. Essa questão da subespecialização que você falou, eu estou de acordo. Inclusive, para abrir mercado, para o colega, porque quando você vai concentrando o seu ponto de atenção em alguma especialidade, você amplia seu conhecimento, obviamente, e isso acaba te tornando referência naquele setor, e isso te permite aumentar seu valor, aumentar o mercado para essa atividade. E eu penso assim, também, e como o nosso serviço, ele ainda é um serviço de demanda alta, até a questão do raciocínio. Então, se você está numa agenda que você está fazendo só músculo esquelético, o seu raciocínio está dentro do músculo esquelético, o seu exame está mais dinâmico, então, você acaba perdendo menos tempo, a partir do momento que você tem uma experiência maior, você acaba perdendo menos tempo e é uma agenda que flui mais. Diferente de quando você faz uma agenda de geral mesmo, que aí chega um paciente obstétrico, aí chega um paciente de abdômen, aí chega um paciente de dupla venoso. Então, querendo ou não, essa troca de demanda, você vai trocando ali a caixa na cabeça, o HD, e isso, querendo ou não, representa alguma coisa em tempo. Tira um pouco o foco. Então, eu vejo que a subespecialidade, ela é importante. Eu tenho, eu já tenho, eu tenho tido uma tendência maior para fazer os exames de dupla, eu gosto do músculo esquelético, tenho feito mais, e a obstetrícia. Então, hoje, eu já estou mais nessa área da obstetrícia, músculo e dupla, e daí ainda vai refinar mais. Mas, realmente, os meus exames gerais, eu já tenho deixado mais de fazer. É uma mudança, é uma mudança gradual, antes eu fazia a agenda geralzona, geral, tudo. E aí, eu fui vendo isso, eu fui vendo, eu falei assim, não, olha, se eu fizer mais exames do mesmo, flui mais, o raciocínio fica melhor, a agenda, o fluxo fica melhor. Então, eu comecei a ficar mais à vontade na agenda, quando eu comecei a subespecializar, a dividir os exames. Ou mesmo, se o colega faz, faz geral, então, ele pode fazer, hoje eu só faço geral, amanhã eu só faço dupla, e na quarta-feira eu só faço músculo. Não tem que. Segmenta por agenda. por agenda. São ideias, mas que eu vejo que representam, na parte prática, tem uma boa representatividade. Então, são ideias que vão vindo ao tempo, mas que essa subespecialidade, e não só comigo tem acontecido isso, com outros colegas, a gente já vê, tem colegas que só fazem obstetrícia, tem colegas que só fazem músculo esquelético, nós temos colegas no nosso serviço, que só fazem músculo, que só fazem obstetrícia, e não volta. É meio que um caminho sem volta. Os colegas que caminham na subespecialidade, eles acabam, não, agora eu vou voltar a fazer geral. Acaba deixando, não há, né? Verdade. E como você falou, achei interessante isso. E realmente, eu não tinha feito essa relação, que abre, abre espaço para outros colegas. Então, eu vejo exatamente assim, uma das formas de abrir mercado é a subespecialização, principalmente quando você está em uma cidade intensa, uma cidade grande, que tem muita gente fazendo, quando você fecha o seu atendimento, fecha no sentido da subespecialização, isso acaba, talvez no médio prazo, trazendo um retorno melhor, né? Acaba que você fica sendo referenciado. É meio contra-intuitivo, mas isso existe na prática, né? Segunda-feira, por exemplo, vou conversar segunda, dia 17, eu não sei se você estiver vendo essa live gravada, não vai ser isso, né? Mas, segunda-feira 17, eu vou conversar com o doutor Luiz Lisboa, e ele é ortopedista, e se dedicou a fazer ultrassonografia música esquelética. E acaba virando referência mesmo. Então, é isso, ainda tem essa questão do colega que tem uma especialidade, que eventualmente começa a fazer ultrassonografia, e muitas vezes se apaixona pelo diagnóstico, pela ultrassonografia, e fica sendo referência na especialidade, né? É, e assim, nesse caso, eu sempre achei assim, que a ultrasson dentro da especialidade, por exemplo, o ortopedista faz ultrassom músculo, o endócrino faz a ultrassom da tireoide, o obstetra faz a ultrassom obstétrica. Mas a demanda é tão grande, a demanda é tão grande que ele não consegue dar conta do paciente dele, né? Então, lógico, nós temos colegas que fazem, acabam atuando as duas, falam assim, não, eu sou ortopedista e complemento o meu estudo aqui fazendo uma ultrassom. Pode ter um ou outro que ainda consiga dividir isso, né? Mérito de cada um. Mas o que nós vemos é, historicamente, o obstetra migrou para a ultrassonografia, assim, nós temos os primeiros ultrassonografistas, são os ginecologistas obstetras que largaram e vieram para a ultrassom, lógico, depois acabou o corpo isso. Mas assim como o doutor Lisboa, que já é uma referência nessa parte de músculo esquelético, é ortopedista, eu não sei se ele atua ainda com a parte da ortopedia ou se ele realmente migrou para a ultrassonografia como um todo, né? É, pelo que eu entendi, ele fica mais no diagnóstico. Mais na ultrassom, né? Chega para o dano. Lógico, aí o conhecimento dele de ortopedista junto à habilidade da ultrassonografia aí fica fantástico. E como eu falo, isso para nós é maravilhoso. Falar assim, poxa, é um ortopedista que veio para a nossa especialidade? Não, a casa está aberta porque não tem. É como eu falo, o mercado está muito aquecido. e não vejo ainda assim uma tendência de sobrecarga porque a demanda é muito grande. Então, o que nós precisamos é isso, é só que os colegas se aprimorem mais. Sim, se dediquem a essa formação, de fato, né? Não é simplesmente porque, é verdade, a ultrassonografia traz um retorno financeiro muito bom, um esforço pequeno, é uma atividade tranquila, exceto se você quiser se meter em emergência, em intervenção, também tem. Quem gosta de emoção e adrenalina, tem. Então, essa versatilidade da ultrassonografia é que torna o mercado amplo. Então, assim, a atividade de point of care, do foco, que a galera tem que me perguntar muito a respeito disso, é essa versatilidade que é fantástica, né? No ultrasson é um exame barato, os aparelhos portáteis cada vez melhores, né? Então, é uma atividade fantástica. Uma vez, uma vez eu fiz um aperfeiçoamento com um colega radiologista e, assim, é lógico que cada cada área e cada sistema de imagem tem a sua importância e a sua nitidez cada vez melhor. Mas, assim, ele fez a seguinte comparação, ele falou assim, que um exame músculo, uma ultrassonografia músculo-esquelética bem feita, ela realmente evita uma ressonância. Então, quando você consegue resolver... O doutor Luiz me falou isso. Pois é. Então, assim, realmente, se você faz uma ultrassonografia músculo-esquelética boa, realmente trazendo as informações adequadas, você evita uma ressonância. não só pelo custo da ressonância, mas pelo tempo, marcação, não é um exame barato, é tempo, o paciente fica lá não sei quantos minutos dentro da máquina. Então, assim, a ressonância é lógico, tem a sua importância, às vezes, nós não conseguimos concluir com a ultrassonografia e é importante a ressonância. Mas, e assim vai mais, por exemplo, o paciente que está crítico, que não pode fazer uma tomografia, que não pode, a ultrassom vai dar uma luz. A ultrassonografia pulmonar, o tórax, ela já é uma realidade. Então, há dois anos atrás, e nem vou falar, pode ter sido que o COVID deu uma ajuda a mais por conta do número de pacientes internados sem condição de uma ultrassonografia. Foi mais falado disso, né? Foi mais falado. E nós temos, assim, um aumento nos pedidos de pacientes internados. Espera aí, nós sabemos... Deu uma travadinha. Aqui. Oi? Deu aí? Deu uma beleza. Fala lá. O aumento do... Então, isso, do tórax. Então, assim, é lógico que as informações são limitadas da ultrassonografia torácica, são limitadas, mas você consegue dizer se é grave, se não é grave, a questão do derrame pleural, a questão do edema pulmonar, né? Até o possível pneumotórax, mas, enfim, identificar muitas coisas com a ultrasson. Então, a ultrasson, ela ainda não chegou no seu limite de uso. Eu acredito que a ultrasson está sendo cada vez mais utilizada, está sendo cada vez mais estudada a ultrassonografia dermatológica, tem entrado, assim como a pulmonar. a questão da ultrassonografia intervencionista nos exames de biópsia, principalmente, biópsia de mama, biópsia de tireoide, biópsia de nódulos cutâneos, subcutâneos. Então, assim, está muito, e, assim, essa parte, aí que não tem profissional mesmo, aí que está restrito a parte intervencionista. Pois é, não tem, falta muito ainda, né? Então, o colega achar hoje que a ultrassonografia, desculpa. Não, pode falar, é porque está dando umas picocadas aí, eu estou... Mas vai lá. Então, assim, mas hoje, o colega achar que a ultrassonografia, o mercado está saturado, não está. Não mesmo. Não está. Não, nós estamos longe disso. Então, o que nós queremos é isso, é que os colegas realmente, que já estão na ultrassonografia, eles continuem na educação continuada, e os colegas que têm interesse de conhecer a ultrassonografia, que realmente vão atrás de fazer um curso, que verifiquem, hoje, o ambiente virtual, ele está excelente, então, o colega realmente... Esse ambiente virtual, ele está muito bom, quem ganha somos nós. Então, esse ambiente virtual facilita, de casa mesmo, você consegue... E o colégio, os cursos presenciais são importantes, você ter a noção, mas depois que você já tem a base, o ensino online, ele é perfeito. Porque você vai... Aí, como eu estou te falando, aí vem a frase do colega, você só cumprimenta quem você conhece. Então, se eu já sei fazer a ultrasson, e eu entro aqui, eu vejo uma aula que me mostra, olha, tem o nódulo hepático, ele é assim, assim, assado, ele é uma denoma, ou tal, então, beleza. Então, já sei quem eu vou procurar, onde eu vou procurar. Me ensinou aqui a fazer a segmentação hepática. Então, a segmentação hepática é assim, assim, assado, beleza. Então, eu vou fazer aqui. Então, eu acredito que, a partir do momento que você tem a base, muito, muito assim, do que eu já aprendi, além de ter tido a prática, hoje, o que eu não sei, o que eu procuro saber, eu vejo, eu pego uma aula online, é verdade, alguma coisa, e aplico. Aí, você vai aplicando, e você vai sendo apresentado a estruturas que você vai procurando. Quando você vai lá, agora eu já sei quem eu vou procurar. E, a partir do momento que você faz esse checklist no seu exame, a coisa fica mais fácil. então, quando o colega, ele entra, ah, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Calma aí, o que é o normal? E aí, vem aquela velha história, né? A partir do momento que você sabe o que é normal, você vai entender o que não está de acordo. E aí, você vai, você vai aprimorando, aí você vai ver a primeira vez, aí você vai ver a segunda vez. Agora, se você já tem alguém que te apresente isso antes, porque, geralmente... Você acelera o caminho, né? Você acelera o caminho. Então, uma coisa é uma foto, outra coisa, alguém realmente mostrando ali um vídeo, um hands-on, um como faz, né? Então, quando você tem esse como faz, então, como que você vai tomar essa imagem? Então, não é só um livro, não é um artigo que você lê que você vai pôr em prática. Você está vendo um hands-on. E aí, é muito mais fácil. Sim. Você aplicar. Existe, é, existe uma evolução aí do aprendizado até chegar aquele momento em que você vai realmente só para a parte teórica porque você já tem esse conhecimento. Então, passa ali por conhecer o aparelho, por criar aquelas habilidades que eu falei, conhecer a anatomia, conhecer o normal, aí você começa a perceber o que não deveria ser daquele jeito, aí você começa a criar aquele banco de diagnóstico e vai aprimorando até que você comece a ramificar seu conhecimento ou subespecializar. Então, existe sim uma forma de você caminhar dentro do aprendizado, né? E, como você falou ali, quando você está vendo a execução, é muito mais, o aprendizado é muito mais fácil. Quando tem alguém que lhe ensina o pulo do gato, né? Porque uma coisa você sabe que é bom. O lance é o pulo do gato, é saber como você vai fazer aquela imagem. Então, porque é fácil, você fala assim, olha, você foca aqui, subcostal, inclinado, 45 graus à esquerda, você lê, e isso é uma coisa, né? É verdade. Aí, quando você fala, não, está aqui, é isso aqui, você faz assim, assim, assada, opa, então, aí você vai praticar isso. Esse, e esse é o diferencial do, do, daqui do online, né? Tanto no Instagram tem muita coisa, YouTube tem muita coisa, então, esse é o diferencial de você estar, ter essa facilidade, né? De ter esse, esse contato com alguém que esteja fazendo, né? Poxa, quando eu comecei, eu não tinha nem telefone celular, então, você tinha que, ou você acompanhava, de fato, alguém, ou, cara, você ia ler no livro, via aquela imagem, e falava assim, porra, como é que o cara tirou isso daqui, que eu não consigo fazer isso? Não, e nós estamos falando assim, hoje, hoje, é como falar essa facilidade, há seis anos atrás, não era dessa forma que é hoje. E a coisa estava, ainda estava embrionária, né? O estudo online, ele estava embrionário ainda. Sim. E vem a questão da aceitação, os colegas, porque o nosso maior conflito ainda é entre os médicos, né? Ainda é um pouco ali daquele conflito entre os médicos, do preconceito entre os médicos, né? Então, mas como eu falo assim, lógico que existe. Então, assim, aí você, quando você faz, você vai caminhando dessa forma, você tem que provar mais ainda, entendeu? Que você sabe, que você tem o conhecimento, para poder não ser tão questionado, mas, como eu falo, tudo isso tem que ser transformado em vontade de estudar. Mas aí falam assim, tá, mas a alteração é assim, todas as especialidades, a área médica é assim. Se você realmente não se dedica a algo, se você não faz uma educação continuada, meu irmão é médico, professor, universitário, há pouco tempo atrás, ele estava lendo pancreatite. eu falei, pô, Giovanni, tu tá lendo pancreatite de novo? Ele falou assim, é, não é porque eu já sei que eu vou deixar de estudar, que eu vou deixar de ver. Então, assim, estava estudando, é a mesma coisa que hoje, eu falo assim, não, eu vou estudar abdômen total. Não, hoje eu vou estudar tireoide. Pô, mas eu já faço tireoide há seis anos, eu faço ultrassom de tireoide. Aí você, hoje, você tá pra ver um estudo básico de ultrassom, não é errado. É, você tá reforçando, agora é lógico, o ideal é você ler artigos mais novos pra você ver se tá faltando alguma coisa. E aí, é esse a grande questão, você nunca pode achar que sabe tudo. Porque a partir do momento que você acha que sabe tudo, é quando você começa a errar. E o pulo do gato, né, cara, que eu vou conseguir passar alguma coisa, ou você vai conseguir passar uma outra coisa que eu não faço, e o outro colega e tal, e você vai pegando um pedacinho de cada um e faz seu nome, faz sua... Sua ciclopédia de prática. Exatamente. E dividir as experiências. E é isso que nós temos hoje. Nós temos as aulas, essas tutorias, mas assim, nada mais é do que dividir experiências, dividir dificuldades e dividir as formas de vencer as dificuldades. Então, se nós temos essa facilidade hoje, essa ajuda, eu acho que essa ferramenta, eu acredito que essa ferramenta, ela tem que ser utilizada. Então, é isso que o colega tem que ter em mãos. E não achar que sabe tudo. Aí é quando começar. Show. É. Aí é o passo pra travar na vida, né? Pra travar. É verdade. Badir, você tem... Pode falar. Não. Não, eu ia te perguntar se você tem algum projeto aí, recente aí, pra tocar, se você tá numa rotina tranquila pra você. Então, o aprendizado, ele continua, né? Eu tive a oportunidade agora de passar na prova de título, conseguir agora ser aprovado no CBR, que já foi uma vitória importante pra todo mundo. Nós temos excelentes colegas que ainda não têm o título por um motivo ou outro, que ainda não foram fazer a prova, mas eu acho que é válido e estimulou. O que aconteceu? Porque eu considero que o meu estágio, realmente, ele terminou em 2018, o estágio de aprendizado, de uma forma... de uma forma teórica, dizendo. Então, eu tive o estágio de três anos na ProRadio. Então, a partir desses três anos que eu comecei a atuar, realmente. Eu lembro que o meu primeiro ultrassom particular já tava há um ano de curso. Quando eu sentei a primeira vez pra fazer uma ultrassom, realmente, particular, eu já tava há um ano estudando, há um ano acompanhando pra poder fazer. Então, assim, e aí veio 2019, que eu me preparei pra prova, mas aí, logo depois, veio a pandemia. E aí, atrasou tudo isso. Aí, não consegui retornar aos estudos agora, nesse ano, de 2021. No final do ano, conseguimos fazer a prova passar. E agora, o foco é fazer a prova de título de ultrassomografia Doppler. Então, vai ser essa a meta pra 2022, estudar o Doppler pra ter o título de ultrassomografia Doppler. Especialista em Doppler. Então, a meta pra 2022 é estudar o Doppler de uma forma mais teórica, mais profunda. Hoje, eu já executo exames com Doppler, mas eu ainda sinto a necessidade de aprender mais, estudar mais, a questão das fístulas. Sempre, né? a gente vai sempre olhando, vai sempre... Então, essa é a... E sua rotina, Badir? Sua rotina é tranquila? Você trabalha de segunda a segunda? Como é que é? Olha, hoje, eu consigo trabalhar num horário comercial, né? A ultrassom, ela fornece isso, ela lhe dá isso. Trabalho de horário comercial, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, de oito às dezoito, né? Com certeza. No sábado, eu tenho trabalhado às manhãs, tenho feito agenda pela parte da manhã, também até meio-dia, e eventualmente, um plantão, quando é necessário, quando estou com algum furo na escala, e aí eu acabo fazendo algum plantão, mas eu tive três anos de plantão direto, assim, fazendo muito plantão, muito plantão. Só que aí nós vamos conseguindo, outros colegas que vão ajudando o serviço, então eu tive a experiência do plantão, muito plantão, mas ainda faço plantões, mas a ultrassonografia, ela te permite esse horário comercial. Mas o plantão era clínico? Não, o plantão de ultrassonografia. De ultrassonografia, ah, tá legal. Porque o que acontece, o nosso serviço, ele é um hospital maternidade, então nós temos pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil e maternidade, então esses três serviços precisam de uma ultrassonografia de urgência. A maternidade, nem se fala. Mas nós temos, assim, apendicites, e... Sim, colestite. Enfim. Colestite, cálculo renal, e assim, que realmente, a tomografia, por mais que a tomografia, ela ajude, mas aí vem a questão da radiação, vem a questão do custo, e a facilidade da ultrassonografia. Então, a demanda de exames justifica ter um plantonista. Pesquisa de trombose, então, hoje, e assim, e são plantões com demanda boa de exames. Então, assim, não é um plantão que o indivíduo não fica sem fazer nada, não. Trabalha. Não, né? É trabalho. Principalmente na parte de obstetrícia. Imagina. Então, o plantão, 70% dos exames são obstétricos. Obstetrícia e ginecologia. Então, a demanda é boa. Então, como eu falo assim, para nós, aqui em Manaus, está aquecido o mercado de ultrassonografia. Não deve ser muito diferente dos outros lugares. Inclusive, tem cidade que, cara, é difícil até fazer um ultrassom. ultrassom. Então, eu acho que essa questão, realmente, para quem pensa, de repente, ter uma vida mais tranquila, largar plantão, porque tem uma galera que rala em plantão e que não vê perspectiva, vai ser uma saída interessante. Esse tem sido o perfil do nosso colega, hoje. É o colega que está no serviço de pronto-socorro, que ele faz a especialização, que ele começa a estudar ultrassom, e a ultrassom permite isso. A ultrassom, ela permite que o colega saia do plantão, que ele venha para uma atividade ambulatorial, que ele tenha um horário a cumprir, que ele faz uma agenda de manhã, que ele para para almoçar, tranquilo, que ele vai para uma agenda à tarde e, comparativamente, hoje, uma remuneração melhor que o plantonista. Isso aí, com certeza. É, nem dúvida disso. Então, assim, e uma qualidade de vida. Vai dar o plantão, em algum momento, por opção, dar o plantão, mas o plantão são etapas, assim como na vida médica. Todo médico que já tem uma... Eu sou cardiologista há 20 anos, há 30 anos, só trabalho consultório, mas ele já deu o plantão um tempo. Já ralou, Ricardo. Já ralou. E eu vejo que o plantão, mesmo na ultrassom, ele vai dar a mão para o colega. Ele vai ter mais experiência. Até para poder ver, às vezes, no ambulatório, um problema urgente. Então, se ele tem a experiência da urgência, ele vai saber lidar com a urgência. Saber o... Ali o... Como é que eu posso falar? A logística da urgência. Então, assim, não é raro eu estar no ambulatório e fazer uma obstétrica com dor e o bebê está centralizado. E a paciente sai do ambulatório para a maternidade. E, assim, ela não estava sentindo nada. Então, no meu estágio mesmo, eu já vi apendicite no ambulatório. Então, não é tão comum. Mas é o indivíduo que estava com uma dor há três dias, ali arrastada. Uma dorzinha e tal. Chegou no ambulatório e era um apendicite. Às vezes, o indivíduo não espera isso no ambulatório. Nunca vou ver um apendicite no ambulatório. Vai ver. É verdade. Então, se ele tem a experiência do pronto-socorro, eu acho que é importante. Por mais que seja, ah, eu vou passar uma noite acordada, é um plantão... Mas o plantão noturno da ultrassom é bem diferente de um plantão noturno de um pronto-socorro que você está na porta. Então, uma coisa que é certa, eu não me arrependo de ter vindo para a ultrassomografia faria tudo de novo, com certeza. Se eu estivesse me formando hoje e com a ideia e já sabendo disso, eu não mudaria. Eu, com certeza, faria a ultrassomografia. A radiologia. Eu tive a oportunidade de estudar a radiologia, mas tanto é que no meio do caminho eu optei pela ultrassomografia. Então, assim, no nosso estado já tinha tomografia, já tinha visto radiografia, já tinha visto mamografia, mas a ultrassom, ela realmente, ela me completou, ela me estimulou de uma forma que eu meio que ceguei para as outras áreas, assim, não, é isso aqui que eu quero. Então, a ultrassomografia, para quem conversar comigo, e eu falo isso, mas mais pessoas para a ultrassom, não, pode vir. Quantos vão? Ótimo, vai ser cada vez melhor. É, também não tem essa preocupação também, não. Mas não tem como eu falar assim, não, não vem para a ultrassom porque a ultrassom está ruim e tal. Não, pelo contrário. Então, assim, eu vejo a ultrassomografia com uma excelente especialidade médica para que você tenha qualidade de vida, que você possa dar diagnóstico, você vai ajudar muitas pessoas. Por mais que seja um exame complementar, você está ajudando muitas pessoas. E, assim, muitas vezes é definitivo, né? Exato. E outra coisa, às vezes o colega acha que a imagem vai afastá-lo do paciente, muito pelo contrário. A ultrassomografia é a imagem que você está junto do paciente ali, o paciente, ele vai conversar contigo, ele vai querer tirar alguma dúvida, ele vai saber que você é um médico, porque ele está sendo tratado por um médico, você vai ter o contato com o paciente. Então, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer é o seguinte, você tem o paciente, mas ele não é seu. Então, para mim, é o que torna melhor ainda que você ajuda, mas o paciente não é seu. Ele falou, olha, deu colelitias, esse senhor e tal. Volta lá para o cirurgião, mas eu estou ajudando aqui. Volta lá para o cirurgião, mas eu estou te ajudando aqui. Eu estou dando o diagnóstico para você. Não é grave, é grave. você pode ir ambulatorialmente. Não, você tem que ir para o hospital agora. Então, você consegue atuar na medicina, você tem um contato com o paciente e você está envolvido, mas não estou envolvido. Então, eu vejo assim que é um mix e assim, e para quem gosta, mas eu gosto de clínica, eu gosto do paciente. Ótimo, melhor ainda. A ultrassonografia é perfeita. A ultrassonografia é para você mesmo. Vadir, estamos indo para os nossos dois minutos finais. Eu não sei como é que está o Instagram, está mudando um monte de coisa, não sei se vai cortar a live por uma hora. Tudo bem. Mas, cara, é sempre um prazer conversar contigo. Vadir, assiste aí o evento dia 24, são três dias. Com certeza. Eu vou falar sobre muita coisa que a gente conversou aqui, sobre essa evolução de aprendizado. A ideia é trazer um mapa ali para organizar a cabeça, porque o meu conceito é o seguinte, cara, se você quiser aprender qualquer coisa, não precisa nem ser medicina, qualquer coisa, ter uma visão geral de tudo aquilo que você precisa passar e aí, depois daquela visão geral, você vai ali para o iniciozinho e segue, já tendo uma ideia do que vai acontecer, é igual o Waze, é igual o Google Maps, que a gente, pô, já sei onde é que eu quero ir, agora eu tenho aqui a rotazinha para seguir que eu vou me vendo. Fica muito mais fácil, né? Então, esse é o objetivo aí do Maestria da Sônia, que é um evento que eu pretendo trazer essa clareza. É lógico, tem sim a formação SG Master, que eu começo, seriam ali os primeiros passos do aprendizado da autossonografia até chegar aí numa maestria prática, desenvolver habilidade, mas pelo menos eu quero dar essa clareza do que precisa ser estudado e desenvolvido. Então, é isso aí, meu amigo. Poxa, é uma pena. Então, o colega aqui, o Sandra, um colega muito maxido, está falando aqui para a gente falar sobre a ultrassom em face, né? E assim, aí isso aí dá uma live, com certeza. Dá. Mas assim, da ultrassomografia da face, são mais essas lesões de face, nódulos, lesões cutâneas, principalmente nódulos, tem muito lipoma em face. E a questão dos traumas... Badir, sabe o que eu vi recente? Eu tenho questão de trauma, mas eu vi recente ultrassomografia de seio maxilar para diagnóstico de sinusite. Cara, eu não conhecia isso. Está vendo? Está vendo? Eu não tenho limite, pessoal? Não é. Aí eu vi isso, está de sacanagem, não vai aparecer nada por causa do osso. Não, cara. Eu fui ler, fui pesquisar, de fato. Quando tem líquido, você consegue perceber. Mas será que não é aquela questão da frequência? Porque tem o doble transcraniano de adulto, né? Com baixa frequência. Com baixa frequência. Talvez essa questão de transdutor esteja desenvolvida aí. É. Porque passa ouça. Aí eu não tenho experiência para falar. Pois é. Por isso que dá uma live. Você vai precisar... Exatamente. Mas é muito legal essa frequência. Aham. Exatamente. Porque com frequência baixa você consegue ultrapassar, né? E falando um pouco da face, por exemplo, a questão do olho. Aqui em Manaus, nós não temos a demanda de ultrassom de olho porque os oftalmologistas fazem. Então, olha que interessante. Para nós aqui não é uma realidade. Por exemplo, no Acre, nós fazíamos. Eu acredito que não estamos fazendo. tem a demanda. É ainda fácil. Pois é, o ultrassom de olho aqui eu nunca fiz. Porque essa questão eles fazem bastante aqui. Então, é o mundo. O ultrassom, o campo está aberto. E orienta os colegas que o pessoal que quiser realmente estudar, procurar fazer esse aperfeiçoamento aqui na Ultrassomografia, acho que o Masterclass. E com certeza eu estou presente no evento. Show, Badir. Vai ser recebido com muito orgulho, cara, que é legal demais te ver evoluindo aí. Parabéns aí pelo título. Obrigado. Está ótimo. Amigão, a gente volta qualquer dia desse a fazer uma live. Perfeito. Agradecer os amigos que ficaram ouvindo aqui. Eu vi. Ouvindo um pouco das nossas experiências e que tenha servido de alguma forma para incentivar os colegas a trabalhar, a estudar mais. E que com certeza nós estamos de portas abertas para receber os na Ultrassomografia. Maravilha. Maravilha. Um dia eu ainda vou aí conversar com você e conhecer seu serviço aí também. Com certeza. Bom demais. Grande abraço, meu amigo. Um bom final de sábado. Um bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Abertura